Vem, ó Senhor, ajudar-me Nas minhas tribulações Eu confiante espero Tua libertação Vem ajudar-me sempre Ó forte defensor Para que nesta vida Possa ser vencedor Vem, ó Senhor, ajudar-me Neste meu peregrinar Nas provações e lutas Podes me obrigar Vem ajudar-me sempre Ó forte defensor Para que nesta vida Possa ser vencedor Vem, ó Senhor, ajudar-me Para poder batalhar Reveste-me de força Para não vacilar Vem, ó Senhor, venha Vem ajudar-me sempre Vem, ó Senhor, venha Vem, ó Senhor, venha Obrigado.